Será que essa casa do Piozinho vai ter segurança? Tá tendo briga clandestina com os personagens do Free Fire, rapaz. É que tá fugindo com o carro! Ai, caramba, 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 não acredito. Anda daqui, carro! Não! Vocês sabem que eu já roubei vários e vários carros de youtubers famosos, né? E hoje isso não vai ser diferente, porque estamos aqui hoje pra roubar um youtuber muito grande. Vocês sabem de quem eu tô falando? Não? Opa, sabe? Então, beleza, vamos que vamos, porque hoje estamos aqui no GTA V, galera, pra gente roubar um carro do Piozinho, família. É isso mesmo. Ou, na verdade, né? Estamos aqui pra gente roubar a Monalisa do Piozinho, né? O famoso GTR, meu parceiro. Porque a gente quer aquele carro pra gente, então a gente vai ter que levar ele embora pra casa, manos. E vocês sabem, né? O Lamar, ele é o meu braço direito. Então, por conta disso, ele já conseguiu aí a localização, já conseguiu aí o endereço do Piozinho, que hora que ele vai lá, que hora que ele vai no banheiro e tudo mais. Então, hoje a gente vai lá na casa dele fazer isso daí e nada muda, né, meu mano? Você me pediu aí pra eu trazer esse carro aqui de volta e trouxemos aqui, né, o carrinho de mercado com os papéis higiênicos atrás. Esse carrinho aqui, ele é muito engraçado, velho, muito mesmo. Eu já trouxe ele outras vezes e hoje estamos aqui de volta com ele. Então, sem muita enrolação, a gente precisa saber, será que essa casa do Piozinho vai ter segurança? Porque se tiver segurança, eu tô com umas pistolas de choque, granada de gás, essas coisas assim. Mas eu não sei se vai ser, como eu posso dizer, né, vai ser muito útil, né? Mas claro que não importa, se tiver tanta segurança assim, a gente vai ter que dar um jeitinho, né? Bom, o Lamar me com a sua localização. Eu sei que a gente tinha que ir nesse morro porque a casa dele, mano, é tipo uma mansão, um negócio assim. Uma coisa meio que gigante numa montanha, tá ligado? Pra evitar esse tipo de coisa que a gente quer fazer, né? Roubar a Monalisa aí, olha só, rapaziada. Olha a casa do Piozinho, meu parceiro. Meu Deus do céu, meu amigo. Olha aqui. Beleza, a gente já consegue invadir por onde? Eu acho que por aqui pela pista de pouso é um pouco meio que perigoso. Eu já vi que tem umas pessoas sentadas ali, então eu preciso tomar cuidado e vir aqui pela parte de trás. Creda, ele tem até avião. Tá podendo, garoto. Meu Deus do céu, beleza. Tá, já viemos aqui, tranquilo. Tá, show. Já vou pegar uma arma aqui que é o que a gente tem. E eu acho que a gente vai ter que ir pelo outro lado, galera. Vamos ter que dar a volta. Nossa, depois de correr bastante, olha onde a gente veio parar. Tá, beleza, galera. Deixa eu ver por aqui. Eita, pega. Tem um segurança aqui. Nossa, vai, 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 vai. Beleza. Calmou, calmou. Isso, desmaia. Vai, vai. Opa. Tá vivo? Tá vivo? Não, não tá. Ficou ali. Beleza, galera. Desmaiou. Deixa eu vir pra cá. Olha, tem até avião. Tem um monte de coisa. Eita, pega. Caramba. Toma. Aí, beleza. Conseguimos entrar aqui, galera. Conseguimos. E olha o que que tá ali, meu amigo. Olha ali no fundo. É ela, galera. É ela que tá ali no fundo, a Mona Lisa. Vai ser tão fácil roubar ela, mano. Mas tão fácil. Já vamos pegar. Vai, rápido, rápido, rápido. Ninguém tá vendo. Bora. Ai, caramba. Tá trancado, galera. Tá trancado. Eita, eu já tentei duas vezes. Tá, eu não posso tentar abrir a terceira, porque senão vai disparar o alarme. E eles vão saber que eu tô aqui. Tá, eu vou ter que entrar dentro da casa. Beleza, estão os amigos dele ali, tudo de costa. Beleza, vamos entrar aqui dentro da casa e roubar essa chave, pelo menos, né? Vai, 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 elevador. Vai, abre logo, abre logo isso daí. Beleza, não tem cara... Ai, toma. Beleza. Já tomou. Vai tomar outro. Vai tomar outro choque. Beleza, galera. Conseguimos entrar aqui. Tamo dentro da casa dele. Tá, aonde que deve guardar a chave? Será que é no cofre? Tem um cofre aqui, ó. Será que é aqui que ele guarda? Eita, pega. Aqui só tá a grana dele. A gente não quer o dinheiro, não. A gente não quer o dinheiro. Não é isso que a gente veio buscar. A gente quer a chave. Vocês tão vendo a chave, galera? Eita, eu tô escutando o barulho de bebê aqui em cima. Tá, será que ele deve tá por aqui? Não sei, não sei. Será? Eita, caramba. Olha ali, galera. Olha ali. Eita, eu logo... Eu acho que é a mulher dele e o filho dele. Tá, então aqui a gente não vai mexer. Vamos deixar aí, tranquilo. Eita, eu tô ouvindo barulho ali. Poxa, parece coisa do Free Fire falando, galera. Como assim? Negócio do Free Fire? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Olha ali, olha ali, galera. É o Piozinho. Pera aí. Ele tá mandando os caras do Free Fire em cativeiro. Eu não acredito. Alô, Garena. Alô, Garena. Piozinho, Garena. Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo, galera? Vamos lançar o drone pra gente ver o que que tá acontecendo aqui. Nosso drone já tá no ar. Olha só. Ó, o Piozinho tá aqui. Olha isso daqui. Ainda bem que ele não tá vendo o nosso drone, né? Ó, a cara mesmo, né? Tatuagem, tudo certinho. E olha isso daqui, galera. Ó, tem o coelhão do Free Fire tentando fugir, não tá conseguindo. O Dino aqui também tentando fugir, não tá conseguindo. Meu Deus do céu. E agora? E a chave? Cadê essa chave? Nossa, a chave tá aqui no pé dele, galera. Aqui no pé dele tá a chave aqui, cara. Tá ali o malotinho com a chave. Vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que dar um... Pera aí, parece que ele vai sair. Vai, ele vai sair, galera. Ele vai sair. A gente precisa sair daqui de dentro. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos ter que pegar ele lá fora. É isso que a gente vai ter que fazer. Vai, 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 vai. Olha o tamanho da casa dele. Deu ruim demais, cara. Meu Deus, ele tá mantendo os caras do Free Fire em cativeiro, meu. Vai, 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 vai. Vamos pegar ele lá fora. Bom, a gente já conseguiu descer aqui. Eita, galera. E ele tá mesmo saindo. Olha lá na frente. Mas por que ele tá parado? Será que ele vai pra onde será? Eu não sei. Opa, opa, opa. Ele começou a andar. Ele começou a andar. Mas pera aí, galera. Tá meio estranho ali porque estão uns negócios em cima do ca... Galera. Meu Deus, ele amarrou os personagens do Free Fire em cima do GT. Pra onde que ele tá levando esses caras, velho? Eu não sei pra onde que ele tá indo, mas a gente vai seguir ele porque eu não tô nem aí. O interessante mesmo, a gente quer, é a Mona Lisa dele. Você vai ficar sem. Não adianta você fugir de nós não, piozinho. Porque já estamos chegando agora aqui, galera. Num local meio estranho, cara. Que eu tava seguindo ele e ele parou por aqui. Eu só não sei aonde. Mas eu também não sei o que que tá acontecendo. Caraca, velho. Tá tendo um outro brigando ali. Vê se vocês acham a Mona Lisa por aí, galera. Vê se vocês veem aí, ó. Opa, meu GTR aí, cara. Opa, beleza. Tô procurando um GTR aí. Alguém viu um GTR, cara? Meu Deus do céu. Eu vou ficar entregando também que eu tô querendo um GTR aqui. É meio osso, né? Cadê? Eu quero um... O que que tá acontecendo aqui? Que isso, galera? O que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa. Ó o piozinho ali, galera. Ó o piozinho ali, meu. Olha ali, rapaziada. Nossa. Tá tendo briga clandestina. Tá tendo briga clandestina com os personagens do Free Fire, rapaziada. Dá um liga nisso. Ele tá patrocinando isso. Olha isso aí. Credo, moleque. Os caras saem no soco ali, tá? Então, peraí, galera. Se o piozinho tá ali, beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente precisa achar a Mona Lisa agora, né? O GTR dele perdido por aí, tá? Beleza. Deixa ele ali brigando. Ele tá torcendo lá no fundo. Olha ele lá no fundo ali, torcendo ali, ó. Tá ali, torcendo e tudo mais. Deixa ele brigando aí. Opa, foi mal. Não queria empurrar ninguém, não. Tá, eu tô vendo... Ali, rapaziada. Ali, galera. Ó, tá bem ali. É ele que a gente quer. Tá, tem alguém aqui perto? Não. Ninguém tá vendo. Beleza? Só tem esses caras aqui, mas ninguém vai nem perceber. Então, vamos roubar agora. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Rápido. Pega, 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 doidão. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Boa, moleque. Boa. É isso que a gente queria. Era isso que a gente queria mesmo, ó. Vai, vai, vai. Canta, pneu. Canta, 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 canta. Acelera daqui. Acelera, acelera, acelera. Eita, pega. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, caramba. Acelera. Não morre não o carro. Morre, não, carro. Sobe, sobe. O Piozinho tá atirando em mim. Isso, boa, boa, boa. Conseguimos. Sai pra lá. Caramba, ele vai tentar pegar o carro dele de volta. Não, 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 não. A gente não pode deixar isso acontecer, não, galera. A gente não pode deixar esse negócio acontecer. Mas peraí, por que que... Peraí, o carro, o carro tá falhando. O carro tá falhando, galera. O carro tá falhando, meu. Anda daqui, carro. Anda daqui, carro. Não, não, não. Ah, não, 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 Piozinho, não, Piozinho. Faz isso não, faz isso não, cara. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, caramba, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Filha da mãe. Vai pegar o carro. Ele vai pegar o carro e vai levar. Galera, eu achei que ele já ia conseguir roubar esse carro dele. Ele tá armado, meu. Ele tá armado. Vai dar ruim pra gente, cara. Ele tá armado ali, rapaziada. Mano, pra quem tem um carro desse daí, não pode também... Eita, pega. Calma, calma, Franklin. Calma, Franklin. Não se jogue. Olha o medo, olha o medo, cara. Não, a gente também não pode ficar assim desesperado. Será que ele pegou o carro pra ir embora? A gente não pode desistir de pegar o GTR, não, galera. A gente não pode, cara. Aquela Mona Lisa vale muito. A gente precisa ir atrás. Onde que tá o carro? Tá lá no fundo ainda. Ainda tá ali, ó. Só que é perigoso ele querer levar embora. A gente não pode deixar ele levar embora, não, cara. A gente veio até aqui. A gente não veio à toa, não, galera. A gente veio porque a gente quer aquele carro. Então a gente tem que fazer de tudo. A gente tem que fazer de tudo pra... Não, 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 não. Volta, 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 volta. Ele tá fugindo com o carro. Ai, caramba, 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 caramba. Não acredito. Aqui, vai essa moto aqui mesmo. Nossa, que sorte. Vai, 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 vai atrás, vai atrás. Entrega o GTR aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dá o GTR, dá o GTR. Ué, galera, peraí, peraí. Cadê? Parece que não é ele que tá dirigindo. É o segurança dele, é isso? Entrega. Dá o GTR aí, rapaz. Parece que é o segurança dele, galera. Eu acho que é o segurança dele que tá dirigindo o GTR agora. Anda, vai, me dá. Me dá o carro. Me dá o carro. Desce do carro. Desce do carro aí. Eita, caramba. Tem mais gente dele atirando em mim, meu. Ai, deu ruim demais. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Me dá esse carro. Me dá a Monalisa. Me dá a Monalisa, cara. Me dá a Monalisa. Nossa, galera, deu ruim. Vai, vai, vai. Caramba, que isso? Nossa senhora. Ai, deu polícia também. Deu polícia. Desce do carro. Desce do carro aí. Vai, rapaz. Vai, vai. Boa, boa, boa. Não é ele não, galera. Beleza, já que não é ele, a gente leva o carro. Era o segurança. Era o outro ladrão, cara. Era outra pessoa tentando roubar o carro dele também, velho. Eu não acredito nisso, não. Boa, 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 boa. Tá, conseguimos pegar o carro. A gente não pode perder de novo. Se o cruzinho não tá aqui, será que ele deve estar me procurando? Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui. Cara, o GTR por dentro. Até que ele é bonitão aí, velho. Idêntico, idêntico, velho. Olha isso aqui. A gente agora precisa fugir dessa polícia aí, porque complicou um pouco, né? Que agora eles estão atrás da gente aí, porque eu acho que ele acionou geral, né? Pra vir atrás de mim. Mas, cara, olha isso aqui. Será que vocês apostam aí que a Monalisa, ela ganha aí do carro do Renato Garcia? O racha que vai ter aí, deles dois aí, do Piozinho e do Renato Garcia. Quem será que vence esse racha, família? Qual dos dois GTR, cara? Porque eu ainda tô na dúvida aqui, né? Eu não sei não, porque... Caramba, esse GTR, até que ele é bem rápido mesmo, cara. Olha isso aqui. Ele é rapidão mesmo. Boa, 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 boa. Tá, conseguimos escapar da polícia, galera. Já que a gente escapou da polícia, a gente tem que fazer uma coisinha errada com esse GTR aqui também. Pra testar, pra ver se realmente ele é rápido, né? E quando eu falo alguma coisa errada, assim, do tipo, nada melhor que o quê, galera? Um rachinha clandestino, não é não? Tamo chegando aqui no lugarzinho aqui, onde tá rolando já um encontro, né? E eu não sei não, eu acho que o GTR vai chegar roubando a cena aqui, hein, meu camarada? Olha isso daqui, galera. Olha do jeito que tá lotado aqui esse encontro. Tem um carro mais top que o outro, né? Eita, pega, doidão. Será que a gente consegue descer aqui? Ih, é escada, né? Eu acho que consegue sim aí, pronto. Tô conseguindo, descendo tranquilo. Ali tá rolando ali, tem um pessoalzinho aqui, tudo bom. Mas olha o tanto de carro, rapaziada. E também vocês tão ouvindo barulho de coisa, né? De motor, né? Porque tá rolando uns drift ali na pista ali, ó. Tem bastante. Será que vocês apostam aí que algum desses carros aqui vence? Essa Monalisa vende aqui e vence aqui o GTR do Piozinho? Eu não sei. Eu duvido muito, né? Mas eu sei que quem é o organizador aqui desse evento é aqueles dois ali. Então já vamos falar com eles. Vamos entrar aí no rachinha, tá ligado? Pra gente já colocar o quê? 100 mil? 100 mil na conta? Hashtag 100 mil? Então vamos. E enquanto eu já vou ir apostar aqui com eles já, me colocar aqui pra fazer, vamos pra nossa palavra secreta do vídeo de hoje? Então vamos lá, rapaziada. A palavra secreta do vídeo de hoje é hashtag Monalisa, beleza? Que é o nome do carro ali, tá ligado? Então coloca a hashtag Monalisa aí bastante pra gente flodar aí nos comentários e bora que bora aí se incluir nesse nosso racha clandestino aí. E depois de muitas negociações a gente conseguiu entrar aí no racha, né? Porque os caras não queriam deixar eu correr com o GTR, cara. E eu logo apostei aí, rapaziada. 100 mil. Isso mesmo, apostei 100 mil. Então bora. Começou o rachinha aí. Vamos que vamos. São duas voltas, beleza? A gente tá em último, né? Como sempre. Ixi, um cara ali já bateu. Caraca, até deu uma saveira aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Boa, acelera. Bora, GTR. Bora, GTR. Bora que você vence. Vai, vai, vai. Tem sétimo, oitavo. Ó a Saveiro tentando fechar nós aqui. Eita, 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 eita. Caraca! Ó o outro ali bateu. Do jeito que aquele ali bateu já, galera. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Isso. Passamos aqui. Tamo em terceiro, cara. Ó o outro bateu no posto ali de novo. Tá. Mais uma volta. A gente precisa passar só mais esse daqui, ó. Tamo em... Opa, 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 opa. Pô, sai, 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 sai. Sai, beleza. Tá, entramos em primeira. É isso mesmo? Não, 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 Rosinha. Não, Rosinha. Boa, já bateu. Já bateu. Rum de roda, hein? Rum de roda, hein, Rosinha. Aqui é GTR, meu irmão. Aqui é Monalisa, tio. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Ó os caras voltando na contramão ali, ó. Vencemos? Moleque, vencemos, ó. Finish, olha lá embaixo, lá, ó. Conseguimos vencer aqui. Muito fácil mesmo. Passou aqui no testezinho, né? E tudo mais. Meu parceiro, o helicóptero tá até em cima da gente ali já, cara. A gente tem que ficar ali, ó, meio que ligeiro, né? Com esse helicóptero olhando nós. Ainda bem que no helicóptero tá por isso. Mas enfim, vamos já embora daqui. A gente precisa fazer mais um testezinho, né? Com esse GTR aqui, que a gente não vai ficar... Ixi, peraí. Denunciaram? Eita, pega. Denunciaram a corrida, galera. Denunciaram a corrida. Nossa, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, 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 filho. Não, 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 não. Não vem, não. Eu vou aproveitar já que essa polícia tá atrás de mim, galera. Eu vou fazer uma paradinha no banco. O que vocês acham de eu parar no banco ali e sacar um dinheirinho pra gente? Hã? Vocês já sabem como que eu vou sacar, né? Mesmo que essa polícia tá atrás de mim, cara. Eu vou... Eu vou parar no banco já. Eu não tô nem aí, não. Eu vou, eu vou. Sabe quando você tem a impressão que tem alguém te seguindo, galera? Parece que eu tô com essa impressão, hein? E não é a polícia, não, pô. Não sei, não sei se é a polícia ou não, mas enfim. Vamos parar aqui, beleza? Show de bola. Parei aqui já, tranquilo. É o banco que a gente quer. É isso que eu quero mesmo. Já vamos já daquele jeito aqui, ó. E aí, vai. Todo mundo pra cima. Todo mundo pro chão. Pro chão, pro chão, rapaz. Vai, dá o dinheiro aí. Dá o dinheiro aí. Eita, dá o dinheiro aí, rapaz. Dá o dinheiro. Passa o dinheiro aí. Passa tudo aí, meu. Anda, anda. Sem enrolar, sem enrolar. Anda, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eita, pega. Tem que destruir essas câmeras aqui. Vai, vai, vai. Cai, câmera. Cai, câmera. Cai, 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 cai. Eu quero o cofre. Eu quero o cofre. Vai, mulher. Levanta aí que eu quero o cofre. Anda, 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 anda. Que tem mais ainda? Tem mais câmeras ainda, cara? Onde que tem mais câmeras ainda, meu parceiro? Onde que tem? Cadê as câmeras desse lugar aqui? Eu só quero o cofre. Eu só quero... Pera aí. Não, pera, pera, pera. Eita, caramba. Tem dinheiro aqui, mas eu tô ouvindo tiro também, galera. Eu já tô ouvindo tiro. Eita, caramba. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, caramba, caramba. Tá em cima de nós aqui, tá atrás. Não vou conseguir roubar o banco. Deixa ele ali brigando com a polícia ali. Eu só quero o GTR. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Isso, 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 isso. Muito bom, muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Ai, caramba, falhamos. Falhamos no roubar banco, mas não perdemos aqui o nosso GTR. Menos mal. O importante é que a gente não perdeu ele, né, galera? Isso é o que importa, cara. Porque se a gente perde ele, já pensou... Eita, caramba. Ai, caramba, 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 galera. Ixi, x, polícia, polícia. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Isso, isso. Fuga de beco, fuga de beco. Não, 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 não. Não quebra o GTR, não. Vai, 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 vai. A polícia não vai pegar nós, não. Isso, boa, boa, boa. Tem que fugir por aqui. Tá, beleza. Conseguimos passar. Ó, já passou a viatura pra lá, não viu a gente. Boa, boa, boa. É isso. É vácuo pra lá, é vácuo pra cá. A polícia não vai pegar a gente, não, filho. Não vai, não vai. Não vai ter como eles conseguirem prender a gente. Porque a gente é o rei da fuga. Ainda mais com a Monalisa, com um carro desse, a gente consegue fugir tranquilo. Ah, não. Não é possível não, cara. Não é possível que essa polícia tá vindo atrás ainda. Sai, 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 sai. Passa por aqui, ó. Passa por aqui. Boa, beleza. Ficou pra trás. Isso, isso. Beleza, conseguimos. Foi. Despistamos. Já era, já era, polícia. Ufa, acho que já era no meio... Já era, galera. Conseguimos, então, aqui, despistar a polícia. Pegamos aqui o nosso GTRzão. E é isso, porque se você gostou, meu parceiro, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, beleza, mano? E não se esquece, mano, rumo aos 3 milhões. E comenta aí a nossa palavra secreta que tá perdida aí no meio do vídeo. Demorou, meu mano? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Eu fui! Fui! Fui!